Música Música Homem tá porra do grave Música Olha essa curva tem marcar de pneu Fogo no asfalto se junta na rua Olha a curva dela rumo e os pênis E depois caralho silêncio ao correto Tá certo? Vamos que vamos Breninho começa 30 segundos Ae levanta as minhas mãos Serve pra mim Vem 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 Levanta a mão caralho Sempre que eu limpo a te final Vou chegar pro grito familiar Voo 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 Batalha da insultante Zé a mais braba da pista Foco na batalha Fogo nos assista Alme maldito com opinião nazista Foco na batalha Vim na batalha mais brava da pista, só que rimar eu não guardo na pasta Faço a parada, se eu ganho eu não posso, só que rimando eu sou cabra da peste Você é da norte, mas você é da leste, não entendi, faço meu free Pra mostrar que contra mim você perde, meu mano eu invirto e divirto Contabilizo, com a sorte cê não conta beleza, brilhos faz rima boa Ele já some, desconta destreza, faço isso eu já tenho certeza, que rimar no camarada eu te acerto Mesmo se você tiver escondido, faça essa parada eu tenho meu teto, mesmo se eu não tiver tem as estrelas Sem maldade aqui eu mando bem, hoje você vai perder pro Breno, já me sinto nas estrelas, reclamo com quem? Reclama com Deus, que é o seu criador, não reclamo com ninguém, pois não nasce falador E sem maldade meu mano, abriu a boca, você conta destreza, não, você só conta certeza, tá de sangue quente, eu conto frieza Ei, sem maldade camarada e você não põe frio no ataque, vai vendo mano que eu vou te batendo Eu já provo meu lugar de destaque, você veio com a multibus, vice labica, só que você é um fraude É, eu não tenho dicção, mas quer rima, melhor tentar segundo round, porque agora você vai perder E eu também vou melhorar também, mas sem maldade camarada, sem quiser pisar a cabeça de ninguém E você só conta a história triste nesse beat, não adianta mano, como se sente ver não dominando sua city Ae, vocês ouviram as imas, certo? Ae, de verdade, quem tá conversando tá desmerecendo pra caralho, hein mano, vai tomar no fim Ae, pra ordem de ima, muito barulho pra quem gostou das imas do Breno Ae, vamos mais uma pra ter certeza, é votação com vontade, caralho Muito barulho pra quem gostou das imas do Breno Barulho pra quem gostou das imas de Young Gi Young Gi 1 a 0 e tudo que vai Volta Que beat, Young Gi Quem vai puxar o grito ae, fami? Se tu amo hip-hop, coloca essas mãos pua, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se tu amo hip-hop, coloca essas mãos pua, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E sem maldade, meu mano, ser humano é falho desde o começo Por isso que eu nunca reclamo, o tempo que eu tenho eu agradeço E sem maldade, MC na minha frente, eu mato e não desmereço Só pra você perceber que eu tô esforçando, tropeço após tropeço Eu posso não ser o melhor MC dessa noite, mas eu dou o melhor de mim E o melhor de mim vai ser você vindo no fim E mesmo eu não tendo flow, mesmo eu não tendo nada Consegui chegar bem longe e honrar o nome da minha quebrada Mas eu vou parar de autoajuda, vou preparar o meu pé pra chutar sua bunda Reclama com quem? Cê reclama com Deus, agradeço com o Buda Agradeço com o Buda, mas rimando sabe, não aguento, eu sou plug Agradeço com o Buda, então chama o Igor, já que te pula, eu sou Young No sonhão que vindo, eu tô sorrindo Essa rima já devasta, só que em questão de trap star O refrão chiclete, o Young masca Mas sua rima aqui é boa, então cê chama Tá com frigo ao Alasca, ou às vezes é fogo, mano igual chama Então não chame eu, faço isso se fudeu Acho que não entendeu, porque sua rima no fim das contas Até queima, mas depois inflama, então fico suave, tranquilo Faço isso, esmerilho no grave, de grave você não faz greve Caminhoneiro que é o flow que eu faço Sem maldade, por isso que eu rimo, camarada e aqui Eu não tenho dó, na verdade eu sou skatista de manual terror sobre duas rodas só Venceram! 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 Vai, limpa Ae, Brenos começa, mesma picadilha, duas imãs de cada, cinco vezes Solta os cristos, eu falei tudo errado Duas imãs cinco vezes de cada Ae, o Breninho vai puxar o grito, dá uma atenção Ae, gente Ae, levanta as ruas, vamos certo família Ae, vem na parte Assim, oh, 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 oh Não precisa de grito quem mata no trio Faça essa rima, sabe, cê não viu? Sem maldade, camarada, eu faço isso aqui Sabe, é pico, tiro de fuzil Antes, todos os seus, tavam chamando meu nome Esse é o detalhe, cê apanhou e ainda tá de pé na Yongui É o João Bobo do freestyle E, sem maldade, boto no para-raio Sou que nem João Bobo Balanço pra cá, balanço pra lá, mas não caio Vai vendo mano que eu vou te batendo Esse é o lugar de destaque Balanço pra cá e balanço pra cá Esse assunto é rap, eu emendo esse walk Balança pra lá, balança pra cá Só que do fogo não tem a fagulha É o João Bobo, aguenta porrada Mas não aguenta meu dedo de agulha Sem maldade, camarada Faça isso aqui Sem maldade, eu sou verdadeiro Sem procurar palha no agulheiro Tá procurando agulha no palheiro Sem maldade, mano Não tô procurando isso que eu sou verdadeiro Pro seu dedo de agulha, meu mano Eu taquei fogo nesse palheiro Sem maldade, camarada Vai vendo que agora você moscou Lembra do primeiro round Eu sou João Bobo Você é João de Deus Olha só o que te criou Mas não, não foram do primeiro Sem maldade Eu faço a rima que é boa que é minha Falou de agulha Cê tem que ter a visão boa Pra não perder a linha, né? Sem maldade, seu Zé Faço isso, meu mano Sabe que aqui eu sou insano Lua 3 inferior Em linha eu tô improvisando Sem maldade Minha visão é boa de quebrada Agora você é um fudido Que os moleque é mil grau Nos dois sentidos Vai vendo, mano Que eu vou te batendo O seu é rap perpendicular Tá achando ruim Eu te cascarol Porque eu vim quebrar O seu globo ocular O meu rap é perpendicular Só que rima não me assemelho Perpendicular É reta ou paralela Gima é cultura Igual livro paralelo Ah! Que maldade cê não faz Camarada cê num meio eficaz Trenos vai fazer dessa rima Cê sabe que a construção ele traz Uh! 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 Cê me imitou filhão Vai vendo que agora eu te bato o beat Caio na minha mão Não é paralelo Chama até Paralili Você não honra a favela Não é paralela É piratamente paralela Mas eu já batalhei contra a Lili Paralelo E paralili Se eu já matei a Lili Se eu paralili Imagina o Yonki Ah! Sem maldade Não é enaltecendo Nem diminuindo Mas eu faço isso Eu vou fluindo Acho que você nem tá entendendo Ninguém me para Nem as barcas Nem você Nem o sentimento Porque eu sou o Pique BK O líder movimento Cê manda de camarada vai vendo Que agora você aqui é um cabaço E quem parou no mesmo lugar Não conseguiu dar nem o primeiro passo Muito barulho pros dois moleque Monstra aqui caralho Que verdade Ae! Esse aqui é o terceiro round Então é voto consciente Com vontade Esse aqui é o hip hop mano É batalha dos estudantes Batalha da Norte O bagulho aí É mó difícil a gente fazer acontecer E os moleque faz Ae! Por ordem de rima Muito barulho Pra quem gostou das imãs do Breno Ae! Na hora é isso! Batalha dos estudantes É a grande campeã do desafio Família! Ae! Família! Agora de verdade Antes de mais nada Quer do meu parceiro dar um papo também Ae! De verdade Eu queria mano Pedir Ae! Da atenção Ae! Ae! De verdade Queria pedir um barulho Pra batalha dos estudantes Da Norte Organização Vocês O hip hop Muito barulho Ae! Família! Ae! Família! Ae! Família! Ae! Mais uma vez Peço licença Certo? Pra poder estar entrando na casa de vocês Bagulho é o seguinte mano Ae! Se maldade tá tarde sua porra já Tá ligado? Quero agradecer a presença de todo mundo que ficou até o final mano Isso só prova que vocês são hip hop de verdade família Porque eu sei que vai ser difícil pra todo mundo pra voltar pra casa agora Certo? Segundamente família Ae! Pra quem não tá ligado mano Foi monstro A Norte a vontade de sexta-feira Lá na praça de Santana Pra quem quiser colar A casa tá de portas abertas certo? Muito obrigado estudantes Pelo espaço Tá ligado? E é isso mesmo família Fala em nome da Batalha da Norte com toda certeza Muito obrigado família Vocês são zica Plô 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 E ae! De verdade Caldeirão Eu sei que tá tarde mesmo Até pra nós imagina pros caras certo? Mas ô mano de verdade Nós admira o corre de vocês pra caralho E vocês admiram o nosso É isso Barulho pra Batalha da Norte E das estudantes aí nessa porra